E aí rapaziada, aqui é o André Sagatti, review de hoje é de Spider-Man, baseado aí no game de Playstation 4, Spider-Man. É uma versão da SH Figuarts, da linha Gamerverse, né? Figuarts realmente, finalmente, parou de fazer aquela porrada de armadura de Homem de Ferro e agora, pelo jeito, vai ser uma porrada de trajes do Homem-Aranha, né? Esse aqui é o primeiro, tem um outro traje aí, aquele preto dele, meio stealth assim, vai vir também e com certeza vai aparecer aqui no canal. E vamos lá, review é desse cara aí hoje. Com toda a certeza do mundo, o Sagatti já abriria a figura, né? Não vai ser um unboxing assim, como não foi em quase nenhuma figura que vocês viram nesse canal. Filha da puta, é ansioso pra caralho. E abre as figuras antes do review. Então eu vou chegar elas pro lado aqui, pra mostrar pra vocês a caixinha, né? Era pro Spider-Man vir aqui dentro, tá? Era pra mostrar ele aqui. Aqui os acessórios dele, né? Dá pra ver ali. Spider-Man do game, como ele aparece no game ali. Inclusive é um puta jogo, um dos jogos mais bacanas que eu joguei do Play 4. Tá ali ele. Lateral, mais uma imagem do game. Parte de trás também. O Aranha, né? Aí já o Figuarts, versão Figuarts. Tem algumas poses e algumas opções de head aí, de olhos. A caixinha não tem nada de diferente do que a gente já conhece ali da linha Figuarts. Caixinha bem merda até, inclusive. Dentro da caixa, tem o fundo. O logo aí do Homem-Aranha, como a gente vê no jogo. Papel. Manual. Ensinando a trocar os olhos, né? Como tirar os olhos da figura, trocar as heads. Trocar as mãos, montar a base, como colocar o celular na mão dele, etc. E tal. O blisterzinho e até que enfim, aleluia, coisa rara de se ver na Bandai, tá? Raro. Pode louvar de pé aí. A base. Vem com uma basezinha. Maker Traffic, na verdade, não é nem pro Aranha. É pro dronezinho. Que vem aí dentro da caixa, né? Quem jogou, quem viu o game. Lembra que ele tinha um drone Aranha no jogo, né? Inclusive a gente usa bastante. E... Então vem com uma basezinha. Pra gente colocar o drone, ó. Você conecta... Esses trequinhos aqui, ó. Essa hastezinha. Monta em três. Espeta na base, tá? E aí você põe o drone aí na ponta. Não sei como fica. Veremos junto. E aí você abre o Robbill Blister. Pra mostrar os acessórios que vêm com a figura. É uma figura bem completa em termos de mãos, né? Peias, olhos. Então é bem completinha. É... Tem bastante opções de mãos aí. E algumas outras... Variações aí que vêm na figura. A parte de trás, ela vem fechada. Tá vendo que ele tem um buraquinho ali, ó? Ele vem com esse pininho pra esconder esse buraquinho. Que o corninho de sagate já tirou, ó. Ele vem com esse pininho. Você põe ali em cima. Ele é azulzinho. Bem na ponta nem aparece o buraquinho. Tá? E... Aqui, ó. Tem esse aqui também. E pra que que serve? É... Por que que eu tirei ele? Porque ele vem com esse pininho horrendo... De ímã. Né? Então você pode pôr nas costas dele. E prende em qualquer lugar que tenha metal. Tá? Então por isso que eu tirei ele. Ele tava até na minha geladeira aqui de casa. Horrível, eu falo. Porque se você pegar as soluções da Mafex. São muito mais bonitas e interessantes, né? Ele vem com ímã nas mãos. E nas solas do pé. E não fica esse negócio feio aqui. Muito grande, né? Eu achei bem feio. Então... Mas não dá pra reclamar do que vem de extra, né? É um extra. Fico feliz. Mas não é bonito. É grande. Parece uma mochilinha de ímã nas costas aí. Deixa eu ver se ele espeta aqui nessa base. Ó. A base conecta dele. Dá pra usar também pro aranha, né? Fora o drone. Fica espetadinho ali. Então... Nesse caso aqui dá pra... Brincar. Fazer pose. Eu deixei ele, porra... Com uma mãozinha dando joia. Na verdade é uma mão que dá pra segurar a teia também, né? Ó. E aí dá pra brincar, montar na base aí do jeito que quiser. E que ele vai ficar. Então mãos. Mãos essas. O que ele vem? Vem com duas mãozinhas dessa. Dando joia, tá? Uma tá na figura. E a outra está aqui na embalagem. Muito bem pintadinha. Bem bacana. Ela dá um joia e serve pra você colocar a teia dentro dela também. Duas mãos, punhos fechados. Mostrar rápido, porque é um saco ficar mostrando mãozinha. E eu acredito que pra quem tá assistindo também é uma merda. Duas mãozinhas dessa aqui, ó. Pra segurar o aparelhinho celular dele. Duas mãos fazendo o sinal do capeta, do capiroto. Pose clássica de solta a teia aí, né? Os crente vai querer morrer no review agora. Foi na mão do capiroto, não vai querer mais comprar o Homem-Aranha. Duas mãozinhas relaxadas. Duas mãos totalmente estendidas, tá? Heads. Quais heads ele vem? Vem com essa head. Com esse olhinho médio aberto. Tá? É a que vem na figura, eu já troquei, inclusive. E aí vem esses vários olhos aqui, ó. Caralho, acabei de derrubar tudo. Mas vem mais dois pares de olhos. Pra você trocar, ó. Olhinho mais fechado. E um olhinho um pouco mais aberto. Então vem com dois pares desse. Você tira aquilo ali. Aquilo ali não, no caso essa. E coloca aquele, ó. Por dentro tem um pininho. Ele vem com uma chavinha. Que eu preciso encontrá-la aqui, porque... Eles se soltaram todos dentro daqui da minha caixinha. Mas ele vem com uma chavinha, né? De acrílico. Você enfia ali dentro. Tira o olhinho e põe o outro. Tá? Ademais, ele vem com uma head essa, que é esse olho bem mais aberto. Que lembra muito os padrinhos, né? Ó. Vem. Eu vou mostrar o drone antes, que eu achei bem bacana esse drone aqui. Vem com um dronezinho. Igualzinho do jogo. Só que bacana a pintura, a metalizadinha e tal. O zoninho do bicho. Não sei se dá pra ver aí, ó. E aí dá pra você conectar nesta hastezinha da base. Ele tem um buraquinho embaixo. Tá aí, ó. O drone. Pendurado ali na base, tá? Eu achei essa base inútil pro drone. Vou usar ela mais pra aranha. É a chavinha que vem pra tirar os olhinhos. Essa aqui, ó. Você enfia ela dentro da cabecinha. Espeta, o olho sai. E você põe o outro olhinho que te interessa. Fora isso. Vem com mais quatro tipos de teia. Uma pequenininha. Pequena gozada. Uma gozada sem rumo. Toda torta. Vem com cinco, na verdade, tá? Não com quatro, não. Jato médio de gozada. Uma cumpridona. Mais fina. E uma cumpridona mais grossa, tá? E mais reta. O que muda, ó. Na ponta dessa aqui, vocês podem perceber. Ela é curvada, né? Você pode pôr na mão dele. Pra dar a impressão que ele tá puxando a teia lá de trás, ó. Certo? Que bacana. E a outra, que é reta, você coloca na mãozinha do aranha. Como se ele estivesse puxando de cima. Então aí, dá pra você... São infinitas possibilidades aí pra você brincar com o aranha. Tá? Então, esses são os acessórios. Não vem com nada mais que isso. E agora, vamos partir pra aranha. Meu, você pegar esse aranha em mão, isso é no mínimo engraçado. O trabalho que a Bandai fez nele. Por que que eu falo engraçado? Vocês lembram aqui do review que eu mostrei da Kemi? Esse Street Fighter, né? Feito pela Bandai. Era uma das piores bundas que eu já vi femininas em figuras de ação. Se não, a pior. Aí, os caras pegam o Homem-Aranha, faz com uma punta bunda da hora de fio dental dessa. Ó, fiozinho dental da aranha, véi. Eu não sei o que passa na cabeça dos tarados da Bandai. Eu sei, obviamente, que é pra facilitar a articulação. Ele é uma figura extremamente articulada. Mas o fato é que parece um fiozinho dental. Conforme o jeito que você olha, né? A figura. É uma articulação boa, né? Funciona bem, vocês podem ver. Mas, o visual não é dos mais legais. Pro aranha. Fica aquele fiozinho ali. Como eu já disse, as pernas, ó. Abrem totalmente. Gira aqui em cima. Articulação dupla no joelho. Extensão. Flexão no pezinho dele. Na ponta do pé. Ele tem esse joguinho lateral. Flexiona isso na linha do abdômen. Ele tem giro de abdômen e de cintura, tá? Cintura não vai totalmente. Mas no abdômen vai. Olha isso aqui pra baixo. Muito bem. Olha bem pra cima. Isso é um negócio que eu achei bacana. Até peguei o outro aqui. Porque a articulação é diferente do pescoço. Ó, esse aqui era um pininho. Que não dá pra ver. Fica dentro da cabeça. Então, ele olha isso aqui. Pra cima. Olha o quanto olha esse aranha pra cima. Por quê? Colocaram um pininho tipo a Marvel Legends aqui do lado, ó. Muito similar. Muito semelhante ao que a gente vê na linha Legends. Então, isso possibilita, ó. Ele olha muito bem pra baixo. E muitíssimo bem pra cima. Que vai dar umas poses bem maneiras aí. Pra deixar essa criatura exposta, tá? A articulação do braço. Ele abre 90 graus aqui lateralmente, tá? A articulação borboleta pra frente e pra trás. E pra baixo e pra cima. Não tem articulação entre deltóide e bíceps. Porém, ele gira aqui na linha do deltóide. A articulação dupla no cotovelo. Flexiona muito bem. Uma joint ball. Uma mãozinha que funciona bem. Mexe por todos os lados aí. É uma figura que tá extremamente bem articulada. A escala dele é dentro do que a gente já conhece de SH Figuarts. Ele tem em torno dos seus 15 centímetros, né? E é uma figura que eu achei que ficou bem bonita. Bem bacana. Eu, por enquanto, né? É a melhor representação do aranha dos games. Em termos de figura. Eu tenho o Legends dele. Mas eu acho ele muito parrudo. Muito forte. Vou colocar aqui pra vocês. Vou comparar, obviamente, um com o outro. Mas o aranha normalmente é mais esguio, né? Ele não é tão bombado assim. Como veio o aranha dos Legends. Isso é reaproveitar um corpo de outros aranhas já lançados. Na linha Legends e fizeram. Esse aqui não. Você vê que é um corpo totalmente diferente. Do aranha, a versão do filme, né? Não é nada reaproveitado. Você vê a textura. A própria textura. Obviamente, vocês vão aproveitar isso aqui e muitos outros aranhas que vão vir. Mas, por enquanto, esse é um corpo ainda exclusivo dos aranhas Figuarts, tá? Eu vou pegar o Legends, vou colocar junto e já finalizo o review com vocês. Aí, negado. Alguns dos meus aranhas favoritos, né? Esse aqui ainda, pra mim, tá imbatível. Que é uma Fex. É o meu favorito por enquanto. Em segundo lugar, cara, eu acho que ainda ficou com o Peter Parker e o Marvel Legends, pra mim, né? Gosto muito dele. E aí, em terceiro, entra esse cara aqui. Do review de hoje, tá? Achei bem bacana, bem legal ele. Bem articulado, né? Que é isso que a gente precisa no Homem-Aranha. O único porém é o fiozinho dental. Colado no cu ali, mas... Tá bacana. Não vou mentir que tá bacana esse aranha. E aqui tá o fisiculturista Marvel Legends, mano. Olha o tamanho dessa bagaça aqui. Ele é bombadaço, velho. Não é feio, é bonito. Mas ele é forte pra caralho. Ó. O bicho é monstro, velho. Monstrão. Sai da jaula aí e dá um regaço. Mas a escala... Ele é bem maior. Até com os próprios Legends, você vê que ele é... É bem mais bombado, né? Mas é um aranha bonito. Você vê aí. Tá bem representado os detalhes. Aranha e tal. Tem review dele no canal, pra quem quiser ver. Tá bem legal, mas tem alguns detalhes que realmente... E aí não dá pra competir, né? Você vê a sapatilha. Os detalhes da sapatilha do... Do Figo Arts, tem mais bacana e tal. Mas... Cara, são propostas diferentes, né? Eu gosto dos dois. Quase que igualmente aí. E é isso, rapaziada. Esse foi o review do Homem-Aranha. Espero que vocês tenham gostado. Homem-Aranha é a versão Gamerverse aí. Tá bem bacana. Quem quiser pegar, achar num preço bom, vale a pena sim. E principalmente pra quem gostou do game, né? Que é o meu caso. Foi um dos poucos games que eu... Latinei no Play 4. Recomendo o game e a figura. É isso. Fico por aqui. E fiquem com Deus. Até o próximo review. Charo que tinha acabado, né? Antes que alguns é a buceta, venham a falar... Ô, essa gata. Você não mostrou uma bomba de teia no seu celular. Esqueci. Voltei agora. Pra mostrar um celular. Essa merdinha, cara. Plástico preto. Não tá nem pintado. Só sabe que é um celular. Só você pôr na mão dele mesmo. Tá aqui, ó. E a bomba de teia, né? Que a gente vê muito no jogo. Tá aqui, ó. Minúscula. Metalizada, né? Em vermelho. Muito bem feita. Vem duas dessas, tá? Bora sim. Mostrei tudo. Fui. 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 Fui.